Meus amigos são minha vida Amizade das antigas Quantas coisas, histórias, contigo eu vivi Somos um coração, só irmão, por aqui Amigo, parceiro de pé, me deixe de pé Quando quiser, só vejo minha vida Convida-se nela também do meu lado, você estiver Quantas histórias, loucuras que nós passamos Quantos perrengues, mistérios que desvendamos Desde o tempo de escola, o moleque ficava doido Pra gente sentar na frente, pedia pra ser gastado demente E as professoras de arroca de tantos porros Morro de tanto rir quando levo os alunos novos Tô com outros caos formados, porrada que me estressa Festinha dos playboyzinhos, rapava as mulher da festa Pesta, nego covarde que vinha, ela ajudaria Me pega pra me matar, se não te mato no outro dia E por causa de mulher, tava de bobeira Namorada, ex-namorada, amores de brincadeira Os amigos sempre avisam, se ligam bem de pertinho Essa mina cê vê legal Já é só ficar ligando aqui No fim, eu disse a ele é isso aí Que eu quero pra minha vida e é isso que eu vou seguir E chamei uns amigos pra cantar junto comigo Falei que isso que eu sigo e nós ficamos conhecidos Meus amigos são da vida Amizade das antigas Quantas coisas, histórias contigo eu vivi Somos um coração, um sermão por aqui De boba eu ficava quando eu rolava A carne e a linguiça na brasa Vê se eu não atraso, comete a base Chama a mulher pra cair lá em casa O violenta amava, se arrasava Que dessa porta, cê não passava Só fuchamento, moleque de tempo Amiga tá dentro, zero de cento Casa de maricá, que hoje tá tipo hotel Recebe o maluco todo, de hotel vai pra Pinel De Pinel, faz festinha que rolava no terraço Os pagodes junto com o braço Giovanni, papo, um abraço Tem laços pela saco, que vim apagar espaço Sou rato nesse sentido e amigo, tenho os melhores de fato Já embaraço, tanto bravo que finge que estende a mão Cê na pista, no aperto, que tu vê quem eles são Verde você, irmão, por causa de uma moto É complicado e hoje restam algumas fotos Meu avô se foi com câncer Minha mãe teve também Mas graças ao bom Deus, hoje tá tudo bem Todo esse processo requer esforço sem fim Porque nunca vou estar tão satisfeito assim De mim só vai sair verdade pra minha família Amigos é mais que isso, guerreiros da antiga E eu sou o que sou porque confiei Não te vi, reinei Vou olhar pra trás e me orgulhar de onde cheguei Sofrimento pra um, glória pra outro A dor é a fraqueza saindo do meu corpo Meus amigos são minha vida Amizade das antigas Quantas coisas, histórias contigo eu vivi Somos um coração, só irmão por aqui Meus amigos são minha vida Amizade das antigas Quantas coisas, histórias contigo eu vivi Somos um coração, só irmão por aqui Amizade das antigas 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 Amizade das antigas